Menina dançando E é de baile em baile E de quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada Avisar as minas de flores Pra que eu tô na cidade A vida Olha, que da hora Chegou o outro livro A segunda série Toma, toma, toma Não pode Vamos lá, toma Toma, toma, toma Toma, toma Bom, galera, se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal Vou até editar nesse vídeo, vem da hora pra vocês aí Eu tô com a parceria de um amigo Prieto, Prieto, você vai ter canal, Prieto Se ele tiver, eu vou passar aí na descrição E não esqueça do meu Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição Tem vários vídeos com o nome do canal dela aqui na descrição Eu vou deixar o nome do canal dela aqui na descrição pra vocês Pra vocês, pra você ir lá, passar aí pra se inscrever e pode puxar na camisa Bom, se você gostou Deixa um like nesse vídeo Quer mais meninos ou meninas? Deixa nos comentários Desgraçado Deixa nos comentários Fala aí se você gostou desse Do meu amigo Pietro Deu maior trabalho Deu maior trabalho Ai, tipo, deu maior trabalho pra gente chamar e passar pra dançar Entendeu? É, ficou uma merda Ficou não Quem gostou, deixa um comentário e um like nesse vídeo Se bater 50 Eu vou deixar Se bater 50 likes, eu vou lá chamar ele pra gravar outro menino versus menina Beleza? Então, falou Ficou não